Jair Borranco, mais uma vez, direto de Sorocaba para nos trazer... A gente não consegue, eu nunca tive esse tipo de problema com um parente meu. Mas eu, mais ou menos, imagino o quanto dói. Não deve estar dormindo, essa família, sem saber o paradeiro. Tem um homem desaparecido, o nome dele... A gente tem até a foto, já vamos colocar. De que cidade ele se pirulitou, Jair? A última vez que foi visto, onde? A última vez que ele foi visto, Rodrigo, foi indo em direção a Itapeva, a cidade de Itapeva. Ele é de Sorocaba. O nome dele, olha, Fernando Costa Gama, de 50 anos. Gente, a família está muito preocupada, desesperada mesmo. A última vez que todo mundo viu o Fernando foi na sexta-feira. Quando ele saiu para trabalhar, ele é entregador de jornal em algumas cidades aqui da região. Então, na cidade de Itapeva, Capão Bonito, Sarapuí e Araçoiaba da Serra. E para entregar esses jornais, ele sai bem cedinho de casa, de madrugada. Então, ele saiu às duas horas da manhã de sexta-feira da casa dele. E desde então, não foi mais visto por ninguém. Aí, claro, a família acionou a polícia. Tem todo um trabalho aí de investigação. Conseguiram imagens aí de câmeras de segurança de um posto de gasolina. Que aí acabou registrando, então, o carro do Fernando passando por ele. Essa é a última imagem. Mas também foi na sexta-feira, não foi depois de sexta-feira. Então, de fato, a última vez que ele foi visto mesmo, tanto pela família quanto por circuitos de segurança aí, foi na última sexta-feira. Então, está todo mundo procurando. Ele mora em Sorocaba e trabalhava nessas cidades, então. Acordava cedo, cedo para trabalhar. Quem tiver qualquer informação que puder ajudar aí, né? A encontrar o Fernando Costa Gama, então, de 50 anos. A gente tem imagem dele aí. Pode acionar a polícia no 190, no 181 e acabar aí, né? Com o sofrimento dessa família. A gente fica aqui realmente na torcida para que ele seja encontrado, que seja encontrado logo, que seja encontrado bem. Rodrigo. Pela manhã chegou a me dar gastura um amigo mandando mensagem sobre a filha desaparecida. Saiu do serviço ontem e ninguém tinha informação sobre o paradeiro e tenta ligar, mas ele não consegue. Meu Deus, meu Deus, angústia. E graças ao bom Deus, nesse caso que eu estou relatando, apareceu. Ah, onde é que você estava? Isso é o que menos importa. Você está aqui agora, né? Você está no meu abraço agora. Que bom.